Esses discursos de extrema-direita, até um dos principais jornais franceses, o Leif Figueroa, contribuiu um pouco na mudança dessa visão tão extremista da Marine Le Pen. Hoje ela é uma figura mais simpática, os discursos de xenofobia, de racismo contra a União Europeia diminuíram. Ela tem demonstrado, principalmente nos debates do primeiro turno, mais preparo. Até gostaria de chamar a atenção, o Macron fugiu dos debates do primeiro turno. Hoje ele é obrigado a participar desse debate, porque como eu chamei a atenção, é um debate decisivo. E aí, Jayane, em relação ao Macron, ele venceu em 2017, criou-se muita expectativa em relação a ele. A gente tem que chamar a atenção que o Macron é de centro, ele é um centrista, a Le Pen é de extrema-direita. E nós tivemos, nesse primeiro turno, o terceiro mais votado de esquerda. E aí o que é interessante, Macron...